Salve, rapaziada! Tranquilo, como é que cês tão? Tamo aqui hoje em mais um vídeozão de Minecraft, tá ligado? E como cês tão vendo pelo título, Drank e Júlia de volta! E aí, Júlia? Muito bom dia, senhora Dank. Quanto tempo? Quanto tempo? Então, o pessoal acha que a gente brigou, a gente continua se falando ainda, a gente é amigo e tal. Júlia? Oi? Por que cê sumiu? PC queimou? Não, esse é um problema muito grande, né? Meu PC do nada parou de funcionar, mas também não é um dos motivos... Tem mais motivos pra eu sumir, assim, né? Por nada eu sumi, parei de postar vídeo. É que, galera, eu tô com bastante projeto aí, até porque eu trabalho tanto com... Olha, a vida profissional tá em dia, que isso! Graças a Deus, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Ah, tá me chamando de vagabura, então, é isso? Por que eu não faço nada? Não, eu sei o que tá dizendo, né? Eu não falei nada. Entendeu. Júlia, nós estamos aqui no Bad Wars, tá ligado? Eu tô com shaders. Você tá até bonita aqui com shaders, tá ligado? Ah, obrigada! Então, o que que acontece? Você protege a cama, né? Faz a boa pra nós aí. Ah, bacana. E eu ataco, tá ligado? Ah, sim. Então, aí, a Júlia meio que parou com o canal, porque ela tá focando mais nos estudos, gente. Então, ela entra bem pouco no Discord. Eu falo bem as vezes com ela também, né? Quando ela responde, fala aí, Júlia. Ah, pelo amor de Deus! Ah, ó, não estressa não, velho. O Drank nunca manda mensagem. Quando manda, ele fala assim, Júlia, vamos gravar um vídeo, Júlia! Mano, nem o WhatsApp eu mexo, velho. É bem difícil essa parada aí, tá ligado? É, tem isso aí, tá vendo? E ele ainda joga, fala que é minha culpa. Então, toma aqui, ó. Ouro e Iron. Ó, nós vamos ter que ganhar isso aqui, velho. O azul já tá vindo, Júlia. Ah, bacana. Tá vendo? Culpa sua, mano. Faz alguma coisa, né, Drank? Culpa sua, velho. É, culpa sua, né? Que não tá atacando, tá fazendo nada. Calma, calma, calma. Eu vou atacar. Super Drankão Forever vai dar a boa. Ó. Oi! Matei! Matou? Matei e morri. Pelo menos alguma coisa ele fez, né? Opa, ele sempre faz algo. Esse ficou complicado dele, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Então, rapaziada, deixa o like nesse vídeo aqui que é muito importante, fechou? Mano, como vocês estão ligados, Minecraft e Roblox tá rolando aí todo dia. E, não, Roblox não, né? Mas Minecraft tá rolando todo dia e... É isso, é porque não tem... O que é isso, gente? Não tem jogo. Agora tá postando mais mine do que Roblox? Então, pra você ver, né? Gente, ele tá mudado. Ele tá mudado. Véi, é porque não tem muita coisa pra fazer no Roblox, velho. Eu enxuei de anime Fighters e Blox Fruits não lança nada. Então, é isso. Agora nós temos que focar no Mine. O cara fez uma torre ali. Ô, Júlia, você acredita que toda vez que eu lanço pergunta no Instagram... Inclusive, pra quem não me segue, segue lá. Fala assim, ô... Segue lá também, galera. Vai lá. Você fala com a Júlia? É sempre essa pergunta, tá ligado? Ah, as pessoas me amam, né? Você fala com a Júlia? Você brigou com a Júlia? Sim, galera. Não fala mais com a Júlia, não. É, eu explodio o PC dela, tá ligado? E é isso. Imagina, tô suando. O cara tá aqui em cima. Tá vendo? Você não faz nada. É? Essas coisas acontecem. Desculpa, mano. Foi mal, você não conseguiu fazer nada? Não faz alguma coisa, não, velho. Faz alguma coisa. Tá. Vamos aí. Ele tá com a espada de área. Não vai ser muito difícil deter ele, não. Nossa, ele fala certo, né? Deter ele, não. Deter, né? Nossa, parece até formal agora, né? Que isso. Né? Quem vê até pensa. Mano, faz muito tempo... Uh, o outro azul tá chegando, velho. Pô, mas faz muito tempo que eu não jogo essas paradas, velho. Minigame. Sério? Uhum. E você? O que você tá fazendo, né? Fala pra mim. Ué, eu ando jogando Naruto Jedi. Como sempre. As ideias eu tô zoando. Sempre em guerra, né? Sempre em guerra. Ah, um pouco complicado. Então. Ah, velho. Tô jogando até um pouquinho com meus amigos, né? Afinal, você também não tá jogando, né? Mas assim. É, é porque eu não tenho amigo pra me chamar. Na próxima eu chamo. Eu prometo que na próxima eu chamo. Opa, Júlia? Oi? Quebrei a cama deles. Finalmente ele fez alguma coisa. Ah, pelo amor de Deus, né, galera? Matei um? Calma, calma, calma. Calma que ele dá. Vai, confio, confio. Matei os dois? Que isso? É ele? Eu vou ter que mudar meu nome de Drankão pra Drankão HG? É isso? Ah, não força muito, não. Não força, não. Obrigado, mano. Obrigado, viu? Ai, você tá forçando um pouco a barra, né, mano? Caramba. Se eu contar pra galera, eles não acreditam tanto tempo que você levou pra trocar o seu nome pra Drankão e seu nick já é Drank. Então, galera, eu entrei aqui e eu vi que tava Drank ainda. Eu falei, putz, mano, vou ter que trocar pra Drankão, velho. Aí demorou três dias, mano. Deixa eu me estressar, velho. Nossa, sem base. Que isso? Eu assim, Drank? Vamos, Drank. Eu vou pegar diamante aqui, velho. Pra gente upar nossas paradas aí. Ó, só tem cinco times, tá? Ó. Eita. O que que eu upo primeiro, velho? É, upa armadura. Ou forge. Tô com quatro dimas aqui, vou botar a Sharpen pra nós, pra não bater mais rápido. Rápido não, né? Bater mais forte. Tá bom. Ei, Júlio, você tá fazendo o quê, mano? Não tá fazendo nada, velho. Eu tô pegando o Dima, né? Alguém tem que fazer alguma coisa nesse time, né? Ah, entendeu. Alguém, né? Aí, ó. Toma. Aí, ó. Comprei tudo. Nossa senhora, só comprou coisa bosta, né? Não, armadura. Pra quando chegar alguém na nossa ilha, vai avisar. E também comprei regeneração na ilha. Pra regenerar a vida. Aí, ó. Isso foi bom, mas assim... Né? Complicado. Então. Agora falta o quê? Pegar o Dima do outro lado. Vai lá, isso. Ô, Júlio, vem aqui. Vem aqui no meio. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Não. Aqui, tá vendo. Vem cá. Ah, tô vendo. Que meio, velho. Você tá na ilha do cara. Ah, não. Foi mal, mano. Foi mal, foi mal. Ah, não. Mas você tá me estressando, mano. Ah, não. Júlio. Tá vendo? Você fica mais ocupado me estressando do que fazendo alguma coisa. Aí, ó. Sempre o Drank mata. E derruba a minha... Ah, não. E derruba a sua kill. Fala. É tenso, né? Sempre fazendo algo. É, sempre fazendo bosta, né? Obrigado, mano. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui. É, a gente tem que juntar quatro Dima agora e põe sharpness. Aí fica safe. Ó, tem um aqui. Aí, ó. Botei todos os milagres que eu tenho. E vamos passar forte também. O rosto tá chegando. Chegou. É rosa. Nossa. Além disso, é dar o tônico. Ah, então você tá falando que eu tenho um problema. É isso. Sim, exatamente. Tá falando que eu tenho um problema. Além de ser lindo, aí não pode ser mais dar o tônico. Pode não, velho. Aí, ó. Chegou aqui, ó. Faz alguma coisa, né, Drank? Matei. Calma, calma. Aí, Júlia. Faz a sua função aí. Tamo junto, viu? Faz rápido, viu? Ah, eu sou rápida, né, meu filho? Fazer o quê? Quando a pessoa tem um dom, ela tem, né? Alguém fala pra ela, galera. Alguém avisa que ela não tem o dom. Eu tenho o dom, né? Bom, se eu não tivesse aqui, né, algo de ruim já teria acontecido, né? Ó, se Drankão e Júlia ganhar isso aqui, o bagulho fica louco, hein, Júlia? Depois de muito tempo e tal. Verdade, né, velho? Então. E é isso. Aquecimento por guerra, fala. Aqui, ó. Chegou aqui, ó. É, ué? Eita, o rosa me comprou. Nossa senhora. Ixi, fui combado. Eu até iria, mas já que você morreu, né? Enfim. Tô aqui na ilha. Deixa eu comprar aqui o... Fazer alguma coisa de útil. Olha, ela pegou tudo, velho. Opa! Boa, Júlia! Ai, eu sei que eu sou boa. Olha lá, viu? Por isso que não pode elogiar. Tá vendo? E tá tudo bem. Calma. Eu queria ir no meio pegar umas esmeraldas, velho. O rosa tá por aqui, velho. Ali, já tá aqui já. É o cinza, né, não? Não, rosa mesmo. Tem certeza? Aham. Não, é rosa mesmo. Mas não está de Sharpe, né? Boa que eu fico louco agora. Vamos lá. Será que... Ixi! Nossa, ele aprendeu a voar comigo. Conheceu a nuvem. As de... As de... Calma, calma. O cinza já tá sem cama. Só tem nós, o rosa e o branco. Ó, a gente vai ter que... Tá. A gente vai ter que bolar aqui. Eu vou pegar uma TNT aqui. Deixa eu ver. Ó. Você pega uma picareta, machado. Faz um... Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É. Tem ninguém na nossa ilha, né? Obrigado por avisar. Ai, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu. Nossa senhora. Aí. Além disso, rouba-me aqui, ó. Mano, eu tava com uns 50 kills nesse jogo, velho. Eu juro pra você. É. Três, isso é minha, hein. Ai. Ó, eu já fiz duas TNT. Eu vou te dar. Ah lá, pronto. Merda. Tá vendo, Dran? Que as coisas que você faz? Tá vendo? Você sai daí e nem acontece isso, mano. A gente não... Ai, meu Deus. Tá vendo? Culpa sua, velho. Culpa minha? É, culpa sua. Segue eu. Meu Deus do céu. Eu voltei pra nossa ilha e ele tá lá. Tô indo. Quem é que tá valendo? Meu Deus, eu não posso morrer aqui, não. Eu não sei. Eu morri aqui, ferrou. Ele caiu sozinho? Não sei. Eu cheguei. O cara caiu sozinho, Júlia. Que bom. Fico contente. Calma. Calma. Ó, tô tentando aqui. Meu Deus. Júlia, Júlia, Júlia. Quebra a cama, quebra a cama, quebra a cama. Corre. Nossa, o branco chegou. Calma. Ai, eu morri, Júlia. Eu morri, eu morri. Droga, eu vou morrer também. Ah, velho. Ah, mas jogamos bem, velho. Ah, fizemos o que sabemos, né? Nada. Aí, olha quantas que eu fiquei. Ah lá, velho. Drancão. Não, três ali é minha, velho. Três ali já é minha. Primeiro lugar, Drancão. Dez kills. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou obrigada a ver um trem desse. Ah, e a gente morreu, velho. Complicado esse jogo, né, Júlia? Mas, é isso, né? Jogamos aqui um Bad Wars. E pra quem pergunta, não briguei com a Júlia. Infelizmente, infelizmente falo com ela até hoje, né? E aí, Júlia? Ah, brincadeira, brincadeira. E galera, assim, todo dia que eu coloco qualquer coisa no Instagram e no Dranc também, toda hora a gente... Júlia, mas e o Dranc? Se terminar, né? É. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, Júlia. É complicado essa vida, né, Júlia? Calma. A gente não... É, tá tenso. A gente não parou de se falar, galera. Enfim, esse aqui foi o nosso vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão. Se inscreve aqui embaixo, que é muito importante. Passa lá no Instagram da Júlia, né? Já que ela não tem mais canal. É, galera, me acompanha, hein? F canal, beleza? Então, fui!